Boa quarta-feira e sejam bem-vindos a mais um vídeo do melhor jogo já feito na história. E o nosso amigo Daniel Bezerra, 4029, foi lá no meu Instagram e disse Então, tenta lá na base militar, pega o Hydra sem ser atingido. É... beleza então. Eu vou mostrar três maneiras que eu sei de fazer isso, sem disparar nenhum tiro em ninguém. Então, beleza. A primeira maneira é você pegar esse guincho e ignorar a polícia. Simplesmente ignore eles, que eles vão ver que você tá ignorando, vão ficar meio chateadinho e não vão vir atrás. Não vão querer fazer nada com você. Você simplesmente ignora e você chega aqui dentro, engata o guincho no Hydra e leva ele lá pra fora. A polícia tá ali do outro lado chorando, tentando entender por que você tá ignorando ela. Aí você sobe aqui nesse morrinho, puxando o Hydra. O policial vai vir aqui pra perguntar pra você por que você tá ignorando ele. Mas aí quando ele estiver perto, você simplesmente para que ele vai cair lá pra baixo e vai chorar lá sozinho. Aí você sobe aqui, ó. Só toma cuidado porque pode spawnar um Hydra do nada, igual aquele dali te jogar um míssel. Aí você vai ter que fugir. Com o Hydra não dá pra ignorar muito, né? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Dá umas manobras aí com o Hydra que eles não vão conseguir te acertar o míssel. Voa baixo, vira bastante, passa perto das coisas. Que fica difícil pro Hydra inimigo te acertar. Beleza, ele tá conseguindo mirar em mim ali, tá conseguindo me ver. Vamos ver onde é que ele tá. Beleza, tá atrás de mim. Vai mandar a míssel. Vamos virar aqui pra direita com tudo. Olhadinho pra trás. Ah, ele tá fechando a curva. Vamos fechar a curva pro outro lado com tudo aqui. Fazer um... quase um 8. E pronto. Ele já me perdeu. Ele não vai mais conseguir fazer a volta pra vir atrás. Pronto. Desafio. Pronto. Desafio tá feito. Agora eu já posso fazer o que eu quiser aqui, né? Então, beleza. Eu fui mandar uma passadinha por baixo da ponte aqui. Acabei enroscando. Mas mesmo assim, mandei um parafuso ao Hydra aqui, ó. Opa! Quase que eu bato de frente com ele. Belezinha. É... Vamos tentar pousar aqui pra fazer bonito. E não deu muito certo. Além de explodir o Hydra, explodir todos os carros que estavam na garagem. Ah, foi da hora. Beleza. Vamos para a próxima maneira de roubar o Hydra sem ser atingido. A outra, você não vai usar o guincho. Você vai usar um carro qualquer. Não precisa ser esse daqui. E você vai precisar de alguma coisa... Alguma arma. Qualquer uma dá certo. Até o soco dá certo. Só que daí... Eu recomendo usar a bomba porque é mais rápido. Qualquer bomba. Bom, falei no começo do vídeo que eu não ia dar nenhum tiro, né? Então... Bomba não é tiro. Granada também não. Vamos pegar a granadinha aqui. Vamos usar a granada pra explodir o negócio e pra pular a cerca pra fora. Estamos saindo. Fechou. Uma torreta, um canhão, uma artilharia antiaérea destruída. Agora vamos para a próxima. Com muita calma. Porque... Se você não conseguir ignorar a polícia totalmente, né? Ali no... Do primeiro jeito. Você pode tentar desse jeito aqui, ó. Olha só um drift sem querer. Na verdade isso foi um rali sem querer, né? Porque drift é no asfalto. Rali é na terra desse jeito aqui. Isso. Vamos subir aqui em cima. Subir pra baixo. Descer pra cima. Isso. Joga granadinha. Joguei muito longe. Tem que segurar menos o botão. A minha gata quer participar do vídeo. Vem, Meg. Sobe aqui. Vem, vem. Vem aqui miar no microfone. Eu não... Eu não brigo mais com ela. Pra ela miar aqui dentro. Eu não corto mais o vídeo. Vamos ali. Eu já desisti. Ela sempre miia quando eu tô gravando o vídeo. Agora tá ranhando aqui pra coisa. Vem cá. Beleza. Deu uma atrapalhada aqui. Agora ela já tá no meu colo. Vamos continuando aqui a narração. Destruir mais uma torreta. E vamos sair daqui agora. Quem aí? Comenta aí. Comenta aí. Quem aí não sabia que dava pra destruir a torreta? Naquela missão que você rouba os... Rouba o jetpack. Que é difícil de sair daqui. Tá aí a dica. Destrua a torreta. Antes de entrar. Porque quando você sair. Não vai ter torreta pra atirar em você. E você não vai morrer. Legal, né? Agora eu uso o carro pra pular lá pra dentro. Isso aí. Os policiais tão atirando em mim aqui. Eles não gostaram. Tô ignorando eles. Vamos jogar a granadinha aqui. É só correr pro Stonks. Pro GG. Sobe no Hydra. Os helicópteros dá pra ignorar tranquilo. E é só sair. Não spawn no Hydra atrás de mim. Então o negócio... É... Que eu vou tentar fazer uma parada que eu nunca tentei antes. E aí não deu certo. Beleza. Explosão linda. Vamos para o próximo vídeo. A outra maneira. Você vai pegar uma moto. Ou qualquer outro veículo. Essa daqui é a maneira mais rápida. Só que... Não é tão fácil, né? Você tem que ter um certo nível de habilidade. Você pula aqui dentro. E você corre com todas as tuas pernas pro Hydra. Pra não dar tempo da torreta mirar em você. Ó. Fica olhando ela. Tá vendo lá? Ela girando devagarinho. Ó. Girou bem rápido agora. Ele mandou o míssel. Você vai ter que sair na direção... A 90 graus da direção do míssel. E subir em espiral. Assim ó. Fazendo o parafuso indo pra cima. Aí você consegue ver onde tá vindo os mísseis. Eles já explodiram. Agora dá pra descer. Tanto dá lá o foguinho do míssel lá em cima. Só a fumacinha. Aí você sai feliz. E fazendo várias manobras. Manobras radicais. Com o Hydra. Vamos ver se não tem nenhum jato aqui da polícia. Nenhum Hydra inimigo. Isso aí. Não temos nada atrás de mim. Agora só aquelas manobrinhas legais de sempre. Pra vocês curtirem o finalzinho de vídeo. Relaxante. Olha aí. Quem de vocês aí já conhece esse caminho. Olha. Passando por baixo da ponte de novo. Tem gente que fala que eu consigo isso uma vez em um milhão. Então toma aí ó. Roubando o Hydra. E ainda fazendo várias manobras por baixo das pontes. Olha aqui. Bem pertinho da água. Isso. Olha ali ó. O policial vai me acertar um tiro agora. Que mira boa né. Bem na asa do avião. Eu me atrapalhei com esse tiro. E acabei ficando nervoso. Olha lá. Fui tentar passar aqui embaixo. E deu um problema. Então é isso. O vídeo fica por aqui. E até a próxima. Tchau. 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 O que é isso?